Nosso produtor foi buscar o documento na periferia de Aparecida de Goiânia. A mulher recebe nossa equipe na própria casa e dá as orientações. Você vai recortar ela, o tamanho desse quadradinho aqui. Você coloca ela e tem mais ou menos a noção. É o que pode ter com o tesouro. Ela explica que está tudo certo. Eu conferi todos os gastos, estão corretos. E garante a procedência. Menina, eu fui para o Beto Carreira, para o pecuário. Essa é a única que está aceitando o pecuário de Goiânia. Apesar da garantia da mulher, quem compra uma carteirinha do estudante falsa está cometendo um crime. Ela vai responder por dois crimes. Um, que é pelo uso do documento falso. E se esse documento falso foi emitido por algum órgão público, ela também vai responder por corrupção, tendo em vista que provavelmente um funcionário público foi aliciado para produzir essa documentação falsa. Toda negociação foi feita pela internet, por meio de redes sociais e sites de anúncios online. Carteirinha do estudante para quem não estuda, atestados médicos falsos e até dinheiro falsificado. Tudo encontrado com muita facilidade. Ao alcance das mãos. Segundo a estimativa da Federação do Comércio, um em cada três atestados médicos apresentados por trabalhadores brasileiros é falsificado. Pela internet, também é possível achar dinheiro falso. De 20, ó, a fita holográfica. De 20 aí, ó, brilhante. Ó, marca d'água. Ó, tem um risquinho, ó, todas as marcações. O anúncio é feito em redes sociais e o falsário explica como funciona o pagamento. Eu mando as notas a partir de 3 mil, 3 mil você paga 300, 4 mil 400, 5 mil 500 e assim vai. O responsável pelas cédulas falsas foi preso pela Polícia Federal. A polícia também prendeu um homem de 32 anos que anunciava diplomas e documentos falsos. Os preços variavam de 800 a 1.200 reais. Era possível parcelar até mesmo no cartão de crédito. O delegado explica que a internet pode até passar a sensação de anonimato. Mas não é bem assim. Toda negociação que é feita através de aplicativos, de internet, é plenamente rastreável. Essa falsa sensação de impunidade e que a internet é uma terra sem lei cai por terra. Todos os ilícitos, se chegarem a conhecimento da Polícia Civil, sendo feitos por forma eletrônica, serão investigados e apurados os seus devidos autores. E quem procura esse tipo de criminoso pode estar cometendo um crime e sendo vítima de um golpe ao mesmo tempo. Os golpistas, na verdade, simulam que vão entregar esse documento, essa facilidade para a pessoa. Ela acaba fazendo o depósito, a entrega do dinheiro e não recebe essa documentação ou que lhe foi proposto de forma ilícita. Essas pessoas, a gente verifica que muitas vezes não procuram a Polícia Civil por saber que estão incorrendo num crime e também que é uma situação ilícita essa aquisição de documentação falsa. No caso das carteirinhas falsificadas, clientela é o que não falta. Eu faço a mais de 30, 40 por semana. Eu faço a mais de 30, 40 por semana.